Música Boa tarde amados irmãos e irmãs, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos reunidos para darmos início à novena, à Divina Misericórdia, onde nós suplicamos a misericórdia de Deus nesses dias, durante esses novos dias, clamando a misericórdia de Deus sobre a humanidade inteira. Um pedido que Jesus fez à Santa Faustina, em honra à Divina Misericórdia. Logo após a Páscoa, que dedicasse nove dias de oração, clamando pela humanidade inteira. Então, que nesse momento nós possamos entregar a nossa vida, a nossa história, colocar aos pés de Jesus, no Sagrado Coração de Jesus, todas as nossas intenções, suplicando a misericórdia de Deus, que o sangue e a água que jorrou do lado aberto de Jesus, nos lave, nos purifique dos nossos pecados. Um pedido tão especial que Jesus fez à Santa Faustina, para aclamar, especialmente pelos pecadores, pelos que estão longe desta graça de estar na presença do Senhor. Então, que possamos apresentar as nossas intenções neste momento, suplicando a misericórdia de Deus. Já te convido você também a ir compartilhando este momento. Compartilhe para que esta graça possa alcançar mais e mais almas para Jesus. Durante esta novena, você vai apresentar a tua intenção. A tua intenção na hora da misericórdia, onde Jesus ensinou a Santa Faustina, este terço da misericórdia, onde pede a misericórdia pelo mundo inteiro. Então, seja bem-vindo a este momento de graça, esse momento do derramamento do amor de Deus nas nossas vidas. Que você possa apresentar a tua casa, a tua família, a tua intenção. O que você quer apresentar a Jesus nesta hora, durante esta novena, suplica a misericórdia de Deus, que te ajude a superar as suas dores, suas dificuldades, o seu sofrimento. Quanta dor, quanto sofrimento Jesus passou por nós. Se entregou numa cruz, morreu numa cruz por amor à humanidade inteira. e do seu lado aberto, o seu sofrimento jorrou sangue e água para nos salvar. Então, que possamos rezar com muita festa, novena, suplicando a graça que nos fortaleça, que nos anime, que nos ajude, que nos ajude a ter uma vida de conversão, uma mudança de vida. Que possamos pedir por cada um de nós. Peça por você, peça pelos seus. Apresenta Jesus misericordioso nesta hora. Aquela pessoa que se encontra num hospital. Aquela pessoa que necessita de uma graça especial neste momento. Jesus determinou a Santa Faustina que recitava em preparação a festa da divina misericórdia, suplicando a conversão de toda a humanidade, de modo que toda a alma conheça a misericórdia do Senhor e glorifique a sua infinita bondade. Quanto amor Jesus tem por cada um de nós. Que possamos nesta hora suplicar a misericórdia de Deus pela nossa conversão. Pela conversão da humanidade inteira. E a cada dia da novena que se inicia com uma intenção específica ditada ditada pelo próprio Jesus a Santa Faustina. As intenções propostas e se compõem a uma série de pequenas orações. Para cada uma dessas intenções Santa Faustina compôs uma súplica dirigida ao coração misericordioso de Jesus e outra dirigida a Deus Pai. Rezemos portanto com esse Espírito universal que anima a oração da igreja. É certo que ocupa-nos das necessidades de todos conseguiremos despertar a benevolência divina para com nossos interesses particulares. Essa novena realiza através da nossa devoção a bem-aventurança do Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos porque encontrarão misericórdia. que possamos apresentar cada um de nós nesta hora apresentar as nossas dores os nossos sofrimentos a Jesus suplicando a convenção particular suplicando a convenção do mundo inteiro. Jesus disse a Santa Faustina desejo que durante esses novos dias conduzas as almas à fonte da minha misericórdia a fim de que recebam força alívio e todas as graças que necessitam nas dificuldades da vida e especialmente na hora da morte. Cada dia conduzirás ao meu coração um grupo diferente de almas e as mergulharás nesse oceano da minha misericórdia. Eu conduzirei todas essas almas à casa de meu Pai. Procederás assim nesta vida e na futura. Por minha parte nada negarei aquelas almas que tu conduzirás à fonte da minha misericórdia. Cada dia pedirás ao meu Pai pela minha amarga paixão. Graças para essas almas. Está no Diário de Santa Faustina no número 1209. Você pode encontrar nesse diário e fazer conosco a novena a Divina Misericórdia. Você que ainda não tem esse diário procure adquirir uma experiência de Santa Faustina com Jesus misericordioso. Quantos ensinamentos ela nos ensina? O próprio Jesus deu essa instrução à Santa Faustina sobre esta novena em honra à Divina Misericórdia onde ela conduz as almas ao coração misericordioso de Jesus. Então que possamos rezar com muita fé esta novena durante esses novos dias entregando ao coração misericordioso de Jesus suplicando a graça a benção na nossa vida e suplicando assim como ele fez ensinou Santa Faustina que nos ensine a viver a experimentar a misericórdia de Deus. Jesus Jesus que é misericordioso para com cada um de nós eu te convido mais uma vez você aí depositando a sua intenção o teu pedido de oração para durante esses novos dias onde nós suplicaremos esta misericórdia de Deus assim como Santa Faustina experimentou viveu nesta misericórdia que possamos entender e viver debaixo desta misericórdia de Jesus as três horas da tarde onde nós rezamos o terço da misericórdia suplicando a misericórdia pelo mundo inteiro que possamos clamar nesta hora esta misericórdia de Deus para com cada um de nós para com a vida na vida daqueles que estão sofrendo que estão agonizando nesta hora mas apresentando em especial o pedido de Jesus nesse primeiro dia coloquemos na intenção nesse primeiro dia onde Jesus pede hoje traz-me a humanidade inteira especialmente todos os pecadores e mergulha-os no oceano da minha misericórdia com isso me consolarás na amarga tristeza em que a perda das almas me afunda quantos e quantos filhos de Deus neste momento estão longe da graça do Senhor não entenderam esse amor misericordioso de Jesus então pensemos com muita fé confiança a Jesus misericordioso apresentamos todos os pecadores nesta hora que eles sejam mergulhados nesta fonte da misericórdia de Deus você que se sente o mais pecador olha para Jesus misericordioso e peça a conversão peça a mudança de vida nesta hora peça a sua graça consola o coração de Jesus consola neste momento o coração de Jesus chagado sofrido pelos nossos pecados mas que neste momento a misericórdia de Deus nos alcance e te alcance apresentemos as nossas intenções particulares por toda a comunidade renascidos em Pentecostes pelo nosso fundador padre Moacir Anastácio por todas as pessoas que nos pedem orações nós suplicamos nesta hora assim que como cada um de nós somos falhos fracos pecadores necessitamos da misericórdia de Deus que possamos ser banhados ser lavados nesta água viva que jorra do coração de Jesus e junto possamos consolar o coração de nosso Senhor Jesus que você possa ir compartilhando esse momento de graça de benção com os nossos irmãos partilhe com aquele irmão que você conhece que muitas vezes nem busca nem busca estar na presença do Senhor se sente o mais pecador nesta hora apresenta ele ao coração misericordioso de Jesus se seu Jesus nesta hora eu quero apresentar Senhor todas as almas pecadoras todos os nossos irmãos e irmãs que se sente fraco desanimado Senhor que estão longe da graça que estão longe Senhor da tua presença lava Senhor Jesus nesta hora toca Senhor Jesus no coração de cada filho nesta hora alcança Senhor alcança Senhor Jesus estes teus filhos eu te suplico nesta novena pela humanidade inteira mas especialmente Senhor pelos nossos os que estão próximos a nós que conhecemos que vive longe da tua graça que vive em situações de pecado Senhor derrama Senhor Jesus a tua misericórdia nesta hora derrama a tua graça Senhor e supliquemos a misericórdia de Deus sobre a humanidade inteira que passamos dar início ao nosso terço da misericórdia apresentando a intenção que o próprio Jesus nos pede nesta novena misericordiosíssimo Jesus de quem é próprio ter compaixão de nós e nos perdoar não olheis os nossos pecados mas a confiança que depositamos em vossa infinita bondade acolhei-nos na mansão do vosso compassivo coração e nunca nos deixeis sair dele nós volopedimos pelo amor que nos une ao Pai e ao Espírito Santo eterno Pai olhai com misericórdia para toda a humanidade encerrada no coração compassivo de Jesus mas especialmente para os pobres pecadores pela sua dolorosa paixão mostrai-nos a vossa misericórdia para que glorifiquemos a onipotência da vossa misericórdia pelos séculos dos séculos amém que possamos rezar o nosso Santo Terço entregando ao coração de Jesus todas as almas pecadoras a cada um de nós os que estão distante da graça da fonte da misericórdia do Senhor rezemos juntos Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pons Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Nesta primeira dezena que possamos apresentar os nossos irmãos que se encontram longe da graça de Deus irmãos que se sentem os mais pecador neste momento meu irmão olha pra Jesus misericordioso onde derrama uma fonte de misericórdia sobre todos nós sobre a humanidade inteira peça a sua graça peça neste momento a sua conversão nesta hora da misericórdia nesta hora onde o próprio Jesus nos ensina a apresentar a suplicar a misericórdia de Deus pela sua paixão então apresenta neste momento a tua vida a tua história tudo o que você está vivendo hoje apresenta a Jesus misericordioso e peça a misericórdia na sua vida Jesus jorrou do lado aberto de Jesus uma fonte de água viva sobre todos nós para nos salvar que neste momento você sinta mergulhado nesse mar da misericórdia de Deus esta misericórdia que é infinita esta fonte viva de água viva que jorra sobre nós sobre a humanidade inteira sinta-se mergulhado nesta hora na fonte da graça que o próprio Jesus derrama sobre nós sobre a humanidade inteira rezemos com muita fé suplicando esse derramamento da misericórdia de Deus sobre todos nós sobre a humanidade inteira eterno pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diletíssimo filho nosso senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua tua tal tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. E que nesta segunda dezena, você apresenta a sua família. Apresenta nesta hora a sua família, a tua casa, os teus filhos, o teu esposo, você que é esposo, que reza nesta hora. Peça pela tua esposa, pelos teus filhos. Peça pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, que una cada vez mais a tua casa, a tua família. Peça esse derramamento da misericórdia de Deus sobre os seus filhos, sobre tua vida. Peça neste momento, peça neste momento, esta graça. Para que você seja uma família que testemunhe a misericórdia de Deus. Jesus disse a Santa Faustina, sempre que quiseres proporcionar-me alegria, fala ao mundo da minha grande e insondável misericórdia. Tu fala, fala para os seus, desta grande misericórdia de Deus. Leve essa alegria ao coração de Jesus hoje. Com quem você encontrar, fala da misericórdia de Deus, que é um Deus misericordioso. Que é um Deus bondoso, que é um Deus bondoso, que é um Deus que cuida de todos nós. Ele sabe das nossas necessidades, mas Ele espera que cada um de nós fale ao coração misericordioso dele. E as promessas que o Senhor tem para nós são imensas. Ele próprio vem nos defender, vem nos proteger. Então que possamos propagar essa devoção à divina misericórdia, começando pelos nossos, os de nossa casa, os de nossa família. Pai, mãe, filhos, propague a devoção à misericórdia de Deus. Jesus nos diz, as almas que divulgam o culto à minha misericórdia, eu as defendo por toda a vida, como uma terna mãe, defende o seu filhinho, e na hora da morte, não serei para elas juiz, mas sim salvador misericordioso. Jesus vem em nosso auxílio, Jesus vem como salvador misericordioso. Então busque a misericórdia de Deus, enquanto é tempo, enquanto é tempo. Rezemos apresentando a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, suplicando esta graça, suplicando que Jesus venha nos defender, venha nos proteger. Quantas ciladas, quantas maldades as famílias enfrentam, quantos ataques espirituais, mas que a misericórdia de Deus é derramada na tua vida agora. Deus, creia, creia, creia que o próprio Jesus, ele vem, salvador misericordioso, nos proteger, nos defender. Rezemos com muita fé, você que ainda não colocou o teu pedido, coloca a tua intenção, a tua família, os teus filhos, apresenta mais uma vez ao coração misericordioso de Jesus e suplica a misericórdia de Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. E nessa terceira dezena, apresentemos nesta hora os nossos irmãos que se encontram num hospital, os nossos irmãos doentes, aqueles que estão necessitados da misericórdia de Deus. Você que tem um ente querido agora, que está internado, ou até mesmo que se encontra na tua casa doente, apresenta agora, vai falando o nome de cada um. Apresenta Jesus misericordioso, suplica a misericórdia de Deus. Jesus nos convida a suplicar a misericórdia de Deus. Através deste santo terço, nesta novena, clamando a misericórdia de Deus. Suplica a tua graça pelos teus. Quero apresentar, Senhor Jesus, diante da tua misericórdia, diante da fonte da graça, esse derramamento da tua misericórdia, na vida das minhas irmãs, Senhor. O Senhor sabe o que cada uma delas estão passando. Que a tua misericórdia alcance nesta hora. Eu apresento Jesus, os que se encontram internados no hospital, onde muitas vezes, Senhor, não tem nem quem os visite. Que o Senhor, nesta hora, possa visitá-los. Que o Senhor possa alcançá-los com a tua misericórdia. Derrama a tua misericórdia, Senhor, nos mais necessitados. Os que estão agonizando nos hospitais, os que necessitam, Senhor, das nossas orações. Meu irmão, meu irmão, coloque a tua confiança no coração misericordioso de Jesus. Jesus nos convida a ter esta confiança. Confie. Confie e espere no Senhor. Coloquem a esperança na minha misericórdia. Os maiores pecadores, eles têm mais direito do que outros a confiança no abismo da minha misericórdia. As graças da minha misericórdia colhem-se com o único vaso que é a confiança. Quanto mais a alma confiar, tanto mais receberá. Você que está sofrendo, confie na misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus te alcança nesta hora. Peça com muita fé a sua graça, suplicando a misericórdia de Deus pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. E nesta quarta dezena, unimos neste momento as nossas intenções, as nossas orações com a do mundo inteiro. A todos os nossos irmãos que sofrem, os abandonados, os excluídos. Aqueles que estão passando necessidades materiais, espirituais. Aqueles que estão sedentos da graça de Deus. Aqueles que estão passando fome, sede, muitas vezes não tem o que comer. Nós apresentamos nesta hora, Jesus, o teu coração misericordioso. O teu coração chagado, sofrido pela tua paixão, Senhor. Que a tua misericórdia, que é infinita, seja derramada nesta hora na vida desses teus filhos que sofrem. Desses teus filhos que passam necessidades. Ensina, Senhor Jesus, nesta hora, através deste terço, Senhor. Eles atestam a confiança na tua misericórdia, na tua bondade que é infinita. Nós apresentamos agora, Senhor, no teu coração chagado, no teu coração sofrido. Que a tua misericórdia alcance, neste momento, os corações sofrido. Onde o Senhor, neste momento, consola os corações angustiados. Sofrido por não ter o que comer, por não ter o que ofertar para os seus filhos. Jesus, nesta hora, tende misericórdia, Senhor. Que a tua misericórdia os alcance. Que a tua misericórdia, Senhor, seja derramada neste momento. Na vida desses teus filhos que tanto necessitam. Eu suplico, nesta hora, Senhor Jesus, a tua misericórdia. Que a tua misericórdia, seja força. Seja alívio das dores, do sofrimento. Que estes teus filhos passam neste momento. Mas ensina, Senhor Jesus, neste momento, eles suplicar pela tua paixão. Suplicar pela graça, Senhor, da tua misericórdia que é derramada na humanidade inteira. Que eles reconheçam, Senhor, neste momento, a tua bondade, a tua misericórdia. Obrigada, Senhor Jesus, por esse derramamento da tua misericórdia. Na vida desses teus filhos, na nossa vida, nos fortalecendo. Nos dando força, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor passou por cada um de nós. Por tudo que o Senhor sofreu. Por tudo, Jesus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Eu os apresento, Senhor Jesus, esses nossos irmãos, Senhor. E suplico esta força. E suplico, Senhor Jesus, neste momento, que o Senhor dê ânimo, dê forças, dê coragens. Para lutar, para vencer, para vencer, para vencer as suas dificuldades. O Senhor que é um Deus misericordioso. O Senhor que é um Deus bondoso. O Senhor que nada, que nada nos negará a alma que pedi pela amarga paixão. E nós te pedimos, Jesus, graças para estas almas. Pela sua amarga paixão. Por toda dor. Por todo sofrimento. Por todo martírio. Nós te pedimos, Jesus, misericórdia. Nos ajude, Senhor. Ajude a cada um de nós. E ajude estes teus filhos que sofrem. Estes teus filhos que passam necessidades. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. E nesta última dezena, eu te convido, meu irmão e minha irmã, a mais uma vez, a entregar a sua vida, a apresentar a Jesus misericordioso, onde Jesus nos convida nesta hora, esta hora da misericórdia. Implora a misericórdia, a minha misericórdia, especialmente pelos pecadores e, ao menos por um breve momento, reflete sobre a minha paixão. Especialmente sobre o abandono em que me encontrei, no momento da agonia. Essa é a hora da grande misericórdia para o mundo inteiro. Permitirei que penetres na minha tristeza mortal. Nesta hora, nada negarei a alma que me pedir pela minha paixão. É o próprio Jesus quem nos diz. Então, que nesta hora você possa suplicar, suplicar a misericórdia de Deus, neste primeiro dia da novena, onde nós estamos pedindo pela humanidade inteira, apresentando a Jesus, ao coração misericordioso de Jesus, todos os pecadores. Então, peça nesta hora. O próprio Jesus ensinou a Santa Faustina esta novena. E a cada dia, Ele traz as almas ao coração dEle. Então, que nesta hora, possamos apresentar mais uma vez as nossas intenções, os nossos pedidos, suplicando pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. No momento que Jesus ficou na agonia. No momento que Jesus vivenciou toda a dor, todo o sofrimento. por cada um de nós, por mim, por você. Peça nesta hora. Mergulha nesta fonte de misericórdia de Deus. Nesta fonte onde o próprio Jesus foi pregado numa cruz por amor a mim, por amor a Ti. E nos convida a mergulhar nesta misericórdia. Nos convida todas as vezes que ouvires o bater do relógio às três horas da tarde. Deves mergulhar toda na minha misericórdia adorando e glorificando. Implora a onipotência dela em favor do mundo inteiro especialmente dos pobres pecadores porque neste momento foi largamente aberta para toda a alma. Nesta hora conseguirás tudo para Ti e para os outros. Nesta hora realizou-se a graça para todo o mundo. A misericórdia venceu a justiça. Minha filha procura rezar nesta hora a Via Sacra na medida em que te permitirem os Teus deveres. E se não puderes fazer a Via Sacra entra ao menos por um breve momento na capela e adora o meu coração que está cheio de misericórdia no Santíssimo Sacramento. Se não puderes ir à capela recolhe-te em oração onde estiveres ainda que seja por um breve momento. Jesus nos diz para recolher por um breve momento. se você não pode estar em uma capela adorando Jesus rezando meditando recolha-te no teu quarto na tua casa aí no teu trabalho recolhe-te em oração e peça nesta hora por um breve momento adore no teu coração no teu quarto a Jesus medita pela paixão de Jesus nesta hora e já vai entregando nesta última dezena eu quero colocar por todas as almas do purgatório apresenta os seus aquele teu ente querido que faleceu que se encontra nós confiamos que esteja no purgatório que a misericórdia de Deus alcance para uma vida eterna nós pedimos apresentemos os nossos apresentemos aqueles que nós lembramos nesta hora que necessita das nossas orações que se encontra no purgatório apresenta os da tua família apresenta os meus irmãos minha avó e a cada um que passou pela minha vida apresenta você os seus neste momento reza com muita fé confiando na misericórdia de Deus que visita a todos os filhos que necessitam da misericórdia o que Jesus nos prometeu esse derramamento da sua misericórdia esse momento da graça e nós suplicamos por todos os pecadores o Senhor sabe o que cada um tem passado o que cada um viveu o que cada um vive então pensemos que esta água viva que jorrou do lado aberto de Jesus nos lave nos purifique e nos santifique para que possamos alcançar a vida eterna rezemos com muita fé confiando entregando todos os pedidos ao coração misericordioso de Jesus suplicando esta graça suplicando esta benção que possamos viver que possamos ter a vida transformada que possamos ter uma mudança de vida nesta busca da nossa conversão para alcançarmos a vida eterna alcançarmos a santidade rezemos pelos nossos irmãos que se encontram no purgatório apresentando todas as intenções todos os pedidos que chegam até nós pelos meios de comunicação pelo facebook pelo youtube a você que nos acompanha você que reza conosco suplica nesta hora nesta última dezena suplicando esta misericórdia de Deus que você seja mergulhado nesta fonte da misericórdia de Deus durante estes nove dias onde jesus convidou disse a santa faustina para conduzir cada dia as almas ao coração misericordioso dele então que possamos também suplicar a nossa conversão assim como estamos suplicando pela humanidade inteira suplicamos pelos nossos de nossos casos de nossa família suplicamos a conversão do nosso coração suplicamos que a misericórdia de Deus alcance a cada um de nós que tenhamos cada vez mais a confiança do coração misericordioso de jesus que aumente cada um de nós a fé que tenhamos forças perseverança para lutar para vencer todas as nossas dores os nossos sofrimentos que possamos entregar ao coração de jesus que reconheçamos que reconheçamos neste momento que tudo que jesus passou não foi em vão ele passou por mim e por você pela nossa salvação que possamos acreditar e confiar nesta misericórdia de deus que possamos nos arrepender dos nossos pecados reconhecer que somos falhos que somos pecadores porque jesus ele insiste comigo e contigo porque ele quer a nossa salvação ele quer a minha e a tua salvação então deposita a tua confiança no coração misericordioso de jesus rezemos com muita fé confiando tendo a certeza que a misericórdia de deus nos alcance eterno pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diletíssimo filho nosso senhor jesus cristo em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Oração à Divina Misericórdia Ó Deus de grande misericórdia, bondade infinita, eis que hoje a humanidade toda clama do abismo da sua miséria, a vossa misericórdia, a vossa compaixão, ó Deus, e clama com a potente voz da sua miséria. Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados desta terra, ó Senhor, bondade inconcebível, que conheceis profundamente a nossa miséria, e sabeis que com nossas próprias forças não temos condições de nos elevar até vós. Por isso vos suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido, com vossa graça, e aumentai em nós, sem cessar, a vossa misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade durante toda a nossa vida e na hora da morte. Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação, para que aguardemos com confiança, como vossos filhos, a vossa vinda última, dia que somente vós conheceis. E esperamos alcançar tudo o que Jesus nos prometeu, apesar de toda a nossa miséria, porque Jesus é a nossa confiança. Pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, entraremos no céu. Esta é a oração, oração a divina misericórdia, onde nós suplicamos a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, essa misericórdia de Deus que nos alcança. Durante esses nove dias, onde nós aqui permaneceremos reunidos, clamando a misericórdia de Deus, estaremos aqui, unidos, rezando, clamando, em um cerco de Jericó, suplicando a graça, esta misericórdia de Deus, para vivenciarmos, no dia 16, o dia da misericórdia, apresentando a cada dia, os pedidos, os nossos pedidos, os teus pedidos, os pedidos que Jesus trouxe à Santa Faustina, que a cada dia apresentasse uma intenção especial. Qual é a tua intenção especial que você quer apresentar ao coração misericordioso de Jesus? Une-se a nós neste momento de graça, neste momento do derramamento da misericórdia de Deus. Reze com muita fé, adore Jesus, Suplica a misericórdia de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. E nós pedimos com muita fé, permaneceremos aqui unidos em oração, clamando, suplicando a misericórdia de Deus, para vivenciarmos um dia inteiro da misericórdia e da graça de Deus. No dia 16 de abril, teremos aqui, no Centro de Evangelização, o dia todo, clamando a misericórdia de Deus. Venha vivenciar esse momento do derramamento da graça de Deus na sua vida. Não deixe esta graça passar. Venha beber desta fonte da misericórdia de Deus, onde o próprio Jesus nos convida a clamar, a suplicar pela sua paixão. Une-se conosco neste momento, e venha passar aqui, venha adorar o Senhor, venha estar com Jesus, onde Jesus nos pede para que fiquemos pelo menos uma hora com Ele. Então venha vivenciar na presença do Senhor, e venha experimentar a graça da misericórdia de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa, nos seus. Agradecemos a Jesus misericordioso por este primeiro dia, por esse derramamento da misericórdia dEle na nossa vida, na vida de tantos irmãos e irmãs que necessitam. E eu creio que a graça que você pediu, a graça que você colocou no coração misericordioso de Jesus, você recebeu. Porque o próprio Jesus te visitou e te visita em todos os momentos. Basta suplicar, porque o próprio Jesus nos diz que nada Ele negará aquelas almas que Tu conduzirás à fonte da minha misericórdia. E nós apresentamos com muita fé ao coração misericordioso de Jesus. O Teu pedido, a Tua intenção, você que deixou o Seu pedido de oração, creia, creia nesta graça, nesse derramamento da misericórdia de Deus. O coração de Jesus se alegra com a Tua presença, com a Tua oração, com a Tua súplica, com o Teu pedido. que a misericórdia do Senhor te alcance neste momento, que a misericórdia do Senhor te visite nesta hora, onde quer que você se encontre, meu irmão, minha irmã. Olha para Jesus misericordioso, veja quanto amor, quanta misericórdia o Senhor tem por nós. Onde o Senhor derrama a Sua misericórdia sobre nós. do Seu lado aberto, que jorrou água e sangue sobre toda a humanidade inteira. E hoje clamando por todos os pecadores, por cada um de nós, por todos nós que somos pecadores, que possamos ser lavados, ser purificados para uma vida nova. Que possamos viver debaixo desta fonte da misericórdia do Senhor. Obrigada a você que rezou conosco este primeiro dia. Permaneça unidos em oração todos os dias, suplicando a misericórdia de Deus. E já te convido a ir compartilhando esta graça, compartilhando esta bênção. Não fique só para você. Compartilhe. Evangelize. Evangelize. Leve esta misericórdia de Deus aos mais necessitados. A quem? Aquela pessoa que você conhece que necessita da misericórdia de Deus. Apresenta Jesus misericordioso a ele, a ela, nesta hora. E creia que o próprio Jesus a visitará neste momento, nesta hora. obrigada mais uma vez, você que rezou, você que compartilhou, você que deixou o seu pedido de oração, você, um agradecimento especial, você que nos ajuda financeiramente. Eu estendo as minhas mãos suplicando a misericórdia de Deus na tua vida. continue nos ajudando, meu irmão, minha irmã, para que esta evangelização possa ir mais longe, possa visitar mais corações, possa resgatar mais almas para Jesus, possa ir ao encontro dos mais necessitados. mas nós necessitamos também do material. Então, você que tem condições financeiras e pode nos ajudar, ajude pela misericórdia do Senhor. Que a misericórdia do Senhor te alcance e nos ajude financeiramente. você pode fazer a sua contribuição por uma de nossas contas que estão sempre aparecendo na tela ou acessando o nosso site, fazendo um Pix, faça uma doação, faça atos de misericórdia para que esta evangelização possa atingir mais almas, possam resgatar mais almas para o Senhor. Que a misericórdia do Senhor te alcance, meu irmão, minha irmã. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada pela tua ajuda, pela tua companhia. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. 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 Obrigado.